Na rua eu sou abordada, mas não sou daquelas que sou mais seguida ou vacionada na rua. Mas sinto muito carinho das pessoas e acima de tudo sinto que as pessoas identificam-se muito com a minha forma de ser, com a minha educação, com a minha educação, com a minha educação, com a minha educação e com a minha educação. A CIDADE NO BRASIL Até o meu é ela. Eu também admiro muito, apesar de não conhecer. Boa noite, flor da noite. Olá! Estamos aqui na missão. Missão Xuxa. E a? Vai correr bem. Olá, mãe! Estou na televisão. Com a Ana, com o Diogo, com a Mafalda. E se não vira, a Mafalda, com a Sandrina, a Noelle e a Yuri. Uuuu, me mostra! Eu escrevi um caderno cheio de depoimento, escrito à mão. Uma me escreveu, com a Bia, me escreveu todos os depoimentos de todos do tweet. E tem assim... E o que é que mudou em ti? A Ana Catarina que entrou e a Ana Catarina que saiu? É diferente de que forma? Eu acho que da forma de... Acho que da comunicação. Acho que eu aprendi muito a me comunicar, a me posicionar, a falar... Temos uma surpresa para a Ana Catarina. Podem mandar entrar. A minha surpresa, que é o quê? Ai, gente, vou levar o olho, sim! Não façam nem barulho, se não me der. Já está a subir. Já está a subir. Ai, meu filhote. Não estou filhote. Ah, é uma foda das três minutos. Estavas à espera, não é? Não, gostaste. Diogo, esqueça. A partir de agora... Vou responder às mensagens. Do resto da tua vida. Olá, mãe. Estou na televisão. Com a Ana, com o Diogo. Com a Mafalda. Isto não vira? A Mafalda. Com a Sandrina, a Noelle e a Yuri. Uuuuh, bebo extra. I'm not gonna wait until you're done Pretending you don't need anyone I'm standing naked I'm standing naked I'm not gonna wait until you're done I'm not gonna wait until you're done I'm not gonna wait until you're done I'm not gonna wait until you're done